Olá, quarta-feira dia 17 de julho, estação está entrando no ar com dicas e informações sobre a cultura produzida aqui no estado. Hoje a gente vai falar da série Cozinha do Palácio que entra na programação da TVE a partir do próximo sábado. Também daremos destaque ao Festival Movimenta a Cena Sul com 15 espetáculos gaúchos no Teatro São Pedro. E quem está aqui para fazer o som para a gente é a Bibiana Dulce e o Antônio Flores. E começamos o programa de hoje falando com o Matheus Gomes, diretor executivo de gestão do Palácio Piratini e também com o chefe de cozinha Éder Monteiro. Eles vão conversar com a gente sobre a série Cozinha do Palácio que vai ser exibida na TVE a partir do próximo sábado. Sejam muito bem-vindos, um prazer receber vocês aqui no estação. E que bacana agora, integrados à programação da TVE, o que já é um sucesso, a Cozinha do Palácio. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu essa iniciativa. Hein, Matheus? Boa tarde. É uma felicidade a gente poder estrear aqui na TVE e disponibilizar esse conteúdo para todo o Estado, na televisão. O conteúdo audiovisual da Cozinha do Palácio estreou no ano do centenário do Palácio Piratini como um impulsionamento a uma publicação que já havia sido feita em um governo anterior, em cima de uma pesquisa super bacana, que pesquisa o terroir gaúcho e propõe pratos contemporâneos em cima desses ingredientes aqui do nosso Estado, que era uma política de como produzir a gastronomia no Palácio Piratini para receber as pessoas. Aí o Éder participou dessa... É o chefe encarregado, que fez a parte gastronômica toda, o conceito foi executado, porque a proposta foi discutida em conjunto e a execução coube a ti. Éder, que referências que trouxeste, como é que foi essa interlocução da questão histórica também com a aplicação na cozinha e nas refeições. A ideia surgiu com a possibilidade de servirmos, toda visita, toda agenda do governo do Estado fosse servida com pratos do Rio Grande do Sul, pratos que representassem a nossa cultura. E sair daquela ideia que o Rio Grande do Sul é só churrasco e carreteiro. Então, dentro do livro tem uma representação de todo o Estado, porque nós temos o gaúcho do litoral, temos o gaúcho da região sul, temos o da campanha, temos o da serra gaúcha. São muitos gaúchos que fazem a nossa identidade aqui no Rio Grande do Sul. Exato. Então, o livro trouxe toda essa representação e foi um desafio que deu certo. E nós ficamos muito felizes quando veio do Matheus a ideia de fazer a releitura do livro, que a gente conseguiu ainda dar uma outra cara, ainda para pratos tradicionais. Ficou muito bacana. Em cima dessa publicação que foi realizada lá em 2011, 2011, nós reeditamos o ano do centenário para colocar o livro à disposição no nosso site, do Palácio Piratini. Então, esse livro tem para download lá. E, para impulsionar essa publicação, a gente produziu em audiovisual uma série gastronômica dentro do Palácio Piratini. Essa primeira temporada que estreia na TVE, ela acontece no Salão de Banquetes. Então, a gente monta ali uma estrutura no Salão de Banquetes, usando peças do acervo do Banquetes. Então, tem uma relação de divulgar a produção gastronômica do nosso estado e também de divulgar o nosso patrimônio histórico. O Banquetes, que geralmente é super restrito ao governador, então ele vai para o audiovisual, para que as pessoas conheçam também um pouco do nosso patrimônio. E nessa série gastronômica, o Marcos Livi, que foi um dos chefes que participou dessa pesquisa também, junto com o Eder. E o Eder convida uma série de chefes do nosso estado, pessoas super conhecidas, super renomadas, e também algumas pessoas mais desconhecidas, porém com um notório saber. E aí, em alguns episódios, a gente consegue fazer uma distribuição bem bacana de pratos de todas as regiões do estado. E, curiosamente, o Eder está no primeiro episódio que estreia aqui na TVE, porque ele foi o segundo. Olha só, já vai protagonizar o primeiro episódio aqui da nossa parceria, com a Cozinha do Palácio, a partir de sábado. Já a gente estava conferindo ali algumas imagens, já alguns dos chefes convidados também, Matheus e Eder. Conta um pouquinho de que características que tu pode destacar. Tu falaste, tem o Gaúcho do Litoral, tem o da Serra, tem o da Campanha, o que elementos a culinária traz, que podem ser novidades para aquele conhecimento tradicional do churrasco, chimarrão e carreteiro, que outros ingredientes e preparos também, acredito que a própria forma de preparo também, ela seja diversa. Nós temos um estado que é formado por um mosaico de culturas, nós temos muitos imigrantes que chegaram. Influência indígena, tem os povos originários, tem os italianos, os alemães, é uma riqueza mesmo. Os negros, o povo negro que também tem. Isso nos deixava muito inquietos, essa situação de se limitar ao charque, ao churrasco. Então, nós temos hoje a produção... Nós sempre destacamos muito que era até uma forma de a gente vender, de uma certa forma, o estado para todo mundo que chegava, porque toda a produção... Nós temos técnicas que são... Nós temos o galeto primocanto, por exemplo, que é um prato que praticamente só se encontra no Rio Grande do Sul. Nós temos a nossa miscigenação, como você falou, indígena. Eu gosto muito de destacar alguns produtos, porque dentro desse projeto não foi só questão de pratos. Teve produtos como o queijo serrano, que era um produto que estava perto de desaparecer, por causa de problemas com questão de legislação, que através desse projeto conseguiram hoje... Hoje está sendo vendido para o Brasil todo, e as famílias estão conseguindo viver do queijo serrano. Uma canaleia do resgate cultural importante, histórico, também a possibilidade da economia ser uma mobilização também econômica para essas famílias, para essas regiões. Dá luz, algumas práticas, alguns ingredientes, e eleva a gastronomia gaúcha para um lugar de alta gastronomia. Essa pesquisa e depois os desdobramentos que ela deu, tanto no livro quanto na série. A gente falou das influências, havia ali também uns doces portugueses, que a gente não tinha mencionado também. O primeiro episódio, que é Tia Negra, ela é uma cozinheira de mão cheia e ela traz referências da vida dela, e ela é das missões. Então, o primeiro episódio já trata de um prato, que é uma paçoca de pinhão, que é ali de onde ela é criada, nas missões, e certamente com influências indígenas. O teu prato tem uma influência de litoral. Exato. Eu fiz um carré de tainha, então foi trazer um peixe que é riquíssimo para nós, tem uma cultura muito forte, e nós tínhamos esse lance de de repente você trazer o prato do galpão e levar para o salão de banquetes. Tem a sala oficial, das visitas oficiais ao palácio. Bacana essa transição. Às vezes, só pegar o carreteiro, é aí que entra a função do chefe de cozinha. Não é só de repente, só pegar o carreteiro no seu formato, naquela apresentação. Mudando a apresentação, mudando o corte, você consegue apresentar ele. Então, nós brincavamos que pode ir do galpão, onde nasceu, e para qualquer restaurante de alta gastronomia, servindo as maiores autoridades. Todo mundo que vinha até o palácio, para agendas, era servido com gastronomia do Rio Grande do Sul. Que bacana. Importante essa iniciativa. A gente reforça aqui o convite. Então, a partir deste sábado, 11h45, aqui na grade da TVE, Canal 7. Mais informações também ali sobre a nossa programação no site www.tv.com.br ou ainda no Instagram, no perfil do Palácio Piratini, que é o arroba Palácio Piratini. Matheus Gomes, Éder Monteiro, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Foi ótima conversa. E fica o convite aí, uma possibilidade, né, da gente valorizar a nossa cultura e ainda ter essas refeições maravilhosas. Já fiquei com água na boca aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E agora vamos para a primeira participação musical do programa com a Bibiana Dulce e o Antônio Flores. Eles fazem parte do quarteto Bibi Jazz, que se apresenta amanhã no Sgt. Peppers. Na sequência, a gente fala com ele sobre isso. Agora a gente vai de música. I was five and he was six. We were on the horses made of sticks. He wore black and I wore white. He wore always win the fight. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Season came and changed the time. When I grow up, I call him mine. He would always laugh and say. Remember when I used to play. Bang, bang, I shut you down. Bang, 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 I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. I used to shoot you down. Music playing, I people sing. Not for me, no church bells string. guitar solo Música No, he's gone, I don't know why Until this day, sometimes I cry He didn't even say goodbye He didn't take the time to lie Bang, bang, I shut you down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound My baby shut me down Olha só que maravilha, Bibiana Dulce e Antônio Flores, daqui a pouco tem mais aqui no Estação Cultura. E a partir de sexta-feira o Festival Movimenta a Cena Sul vai reunir 15 espetáculos produzidos aqui no Estado para apresentações gratuitas nos espaços do Complexo do Teatro São Pedro. Quem está aqui para conversar com a gente sobre o Festival é a Gabriela Munhoz, diretora artística do Teatro São Pedro. Gabriela, um prazer te receber aqui no Estação. Muito obrigada. Uma alegria muito grande porque tu tinhas vindo para fazer a divulgação da seleção, do processo aberto para que as pessoas pudessem, né, os artistas se colocarem aí para se habilitar nesse processo e agora a gente já vem com o segundo estágio disso que é a parte que o público é incluído, né, com a entrega desses espetáculos. Exatamente, Paula. A gente está muito feliz com o resultado. A gente teve muitas inscrições em todos os eixos, né. Lembrando que são espetáculos presenciais no Teatro São Pedro e no Complexo Multipalco, oficinas virtuais com bolsistas e intervenções em municípios. Então, o que estreia agora, dia 19, são os espetáculos e as oficinas e as intervenções artísticas estão em análise, fecharam as inscrições agora no final de semana e aí a gente está nesse processo de curadoria e durante o segundo semestre vão acontecer 30 oficinas, então, ao longo do tempo do segundo semestre nos municípios. Que bacana. E para os espetáculos agora dessa série de 19 a 27 de julho, né, já está disponível na bilheteria, ali na chapelaria, né, do Teatro São Pedro. Exato. As pessoas, a entrada é franca, né, as pessoas não precisam pagar o valor do ingresso, até porque é uma ação dentro aí da esteira do que nos deixou, né, as enchentes. Foi uma reação aí para, de novo, mobilizar a cultura aqui do Estado, né. E o público vai ter acesso franqueado. Só que é importante ir lá já fazer a reserva e retirar do seu ingresso. Isso. A gente começou a distribuir ontem os ingressos, terça-feira, e eles vão ficar lá no Teatro São Pedro durante a semana a partir das 11 horas da manhã até as 7 da noite e finais de semana a partir das 15 até o início dos espetáculos. Então, é só passar lá, retirar, garantir o ingresso. A programação, a gente ficou muito feliz, assim, está muito diversa, né. Pois, né, vocês conseguiram contemplar, né, um leque amplo, assim, né. Isso, isso. Foram quase 160 inscrições para 15 selecionados. Dentro de teatro, dança e circo, a gente conseguiu contemplar sete municípios. Então, dos 15 espetáculos, a gente tem sete cidades vindo, né. E muito diverso, assim, com temas muito importantes, com discursos muito importantes, temas de diversidade. Então, acho que é uma programação que está muito rica. E a faixa etária também, ela é abrangente? Sim, a gente tem infantil, tem teatro de bonecos. A gente vai estrear na sexta-feira agora, dia 19, com um espetáculo de circo chamado Dali. É um espetáculo super bonito. Tem espetáculos já mais consagrados, com mais trajetória, outros que tiveram menos oportunidade de apresentações. Mas está muito colorida a grade, assim, a gente está muito satisfeito com o que a gente tem para apresentar. Com certeza foi uma iniciativa importantíssima, né, de acolhida. Importante dizer, né, Paula, assim, que foi um patrocínio do Banco do Estado, da Igreja do Sul do Banrisul, né. Que a Secretaria de Cultura está apoiando e está desenvolvendo, né, via Associação de Amigos do Teatro São Pedro. Curadores contratados, né, então, os curadores, claro, institucionais, a Fundação, o Instituto Estadual das Artes Cênicas, que é parceiro do projeto. Mas também curadores de notório saber, com trajetória, tanto do teatro, quanto da dança, quanto do circo, né. Então, a gente ficou com muita responsabilidade, né, sabendo que é uma ação emergencial, que embora o prazo seja curto, teve toda uma atenção a esse projeto. Até porque foi grande, né, o número de inscritos, então, maior ainda a responsabilidade. Exatamente, exatamente, exatamente. A gente está acreditando que a gente vai estar contratando mais de 300 profissionais das artes cênicas, né. Então, é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. A gente faz o convite, então, para o pessoal, a partir do dia 19, os espetáculos, até o dia 27 de julho. Ali no complexo, né, porque tem no Teatro São Pedro, tem nas salas também, Olga Reverbel, né, o foyer também vai ser ocupado. Também, a concha acústica. Importante dizer que no dia 27, que é o último sábado, o último dia do festival, a gente vai ter uma feira durante o dia das 11 às 18, que vão ter apresentações artísticas, circenses que vão estar lá animando a festa. Vai ter muita atividade bonita que vale conferir. Ah, que bacana. Um momento de celebração aí da nossa arte, da nossa cultura do Rio Grande do Sul e mais detalhes também, não só para a programação de 19 a 27, né, mas esses momentos especiais ali no dia 27, encerramento, com a Feira Estúdio, deve estar no site, né, que está ali na tela, teatrosaumpedro.com.br, Festival Movimento à Cena Sul, de 19 a 27 de julho, ingressos já disponíveis, é só se dirigir ali ao Teatro São Pedro, no Centro Histórico de Porto Alegre. Gabriela Munhoz, diretora artística do Teatro São Pedro, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui na estação. Muito obrigada pelo espaço e a gente espera todo mundo por lá. Que bacana, está feito o convite. E vamos agora ouvir mais uma música com a Bibiana Dulce e o Antônio Flores. Na sequência a gente conversa com eles. Sempre que te pregunto Se algum amor escondes Tu sempre me respondes Quizás, quizás, quizás E assim passam os dias E eu, desesperando E tu, tu, contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo Estás perdendo o tempo Pensando 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 Por o que tu mais queras Hasta quando Hasta quando E assim passam os dias E eu, desesperando E tu, tu, contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo Estás perdendo o tempo Pensando Pensando Por o que tu mais queras Hasta quando Hasta quando E assim passam os dias E eu, desesperando E tu, tu, contestando Quizás, quizás, quizás Que maravilha Bom, chegou a hora do nosso bate-papo musical A gente conversa com a Bibiana Dulce E com o Antônio Flores Eles tocam amanhã no Sgt. Peppers Com o Bibi Jazz Quarteto Sejam muito bem-vindos Bibiana, Antônio Um prazer recebê-los aqui na estação É um prazer pra nós Estar aqui de volta Muito obrigada sempre pelo espaço Hoje em dúo, mas Amanhã O quarteto, né? Quem mais compõe Esse quarteto? Nova formação, né? Nova formação Nova formação A gente tá com o Miguel Terreira Com o Terrânio meu E o Dani Vargas na bateria E a gente vai apresentar um show com músicas que foram inseridas a mais no repertório Não somente os clássicos já dos estándares, né? Se não boleros e tango também Que bacana E esse trabalho que já tem muita sintonia, né? Com o Antônio Flores Porque esse duo já é conhecido, né? E tem uma trajetória de muita intimidade e muita sintonia agora com o Dani também, né? Com essa nova formação Então, como é que estão os projetos daqui pra frente, né? Como é que foi esse encontro com o Dani? Daqui da cena, né? Porque a Bibiana disse Ah, meu conterrâneo, ela aqui é uruguaia, né? Mas já mora há muitos anos São quase duas décadas 25 anos E na realidade ele tem um quarteto, né? Que dele já o Dani e o Miguel já tocavam juntos Então eu achei Já tá tudo entrosado, né? E são músicos que eu admiro muito também Então eu tinha uma grande vontade de tocar com eles, né? Porque essa sintonia é importante, né? Sim, sim Tem o espetáculo agora do Sgt. Peppers Mas também tem uma apresentação no Saró dos Artistas Sim, no Saró dos Artistas A partir das 20 horas Vai ter vários artistas importantes aqui de Porto Alegre se apresentando E a gente vai estar indo a partir das 20 horas no Café Fonfom Ali no Café Fonfom Ah, tá na tela já O pessoal pode conferir Que é aquela casa super bacana, né? Do Luizinho e da Bete Que são os anfitriões, músicos, né? Talentosos aqui da nossa capital Dia 22 Dia 22 E esse Saró também é muito uma ação dentro, né? Isso, isso Ele tá correndo uma vez por mês Mas... Aliás, eu acho... Não, perdão, desculpa Todos os meses está... Sim, uma vez por mês eu tô... Mental Eles têm feito, né? Esses encontros, né? Que é um Saró bacana Porque ali a dinâmica é um pouco diferente do que vai ser no Sargento Peppers, né? Sim, não, não Aí são vários artistas A gente... É legal até estar interagindo com outros colegas da profissão, né? Falar então um pouquinho mais só Mais uma palhinha além dos standards O que a gente vai poder conferir amanhã lá no Sargento Peppers? Diz uma só, assim, só pra deixar o pessoal com vontade e curiosidade Então, a gente tem inserido boleras que o pessoal gosta bastante E são influências que eu acabei tendo, né? Desde criança E também a gente tá apresentando um tango do Piazzolla Que chama Preludio Paralhão e o Três Miluno E experimentando outros repertórios, outras influências também Não só ficar no universo dos standards, né? Que bacana O Piazzolla, o pessoal vai ter uma palhinha aqui já pra ficar, né? Com vontade de acompanhar amanhã lá no Sargento Peppers Já tava ali na tela, mas a gente reforça Sargento Peppers na Quintino Bocaiova 256 Ingressos pelo Simpla Esse o show de amanhã, 9h30 da noite E depois também teremos no Sarau dos Artistas Bibiana Dulce e Antônio Flores Aí o duo, né? Amanhã é o Quarteto, Bibijass Quarteto E na segunda-feira, dia 22, ali no Sarau dos Artistas No Café Fonfom, ali no Bom Fim Na frente da Redenção Atravessa ali a Rua Vieira de Castro, número 22 Também mais informações sobre a agenda da Bibiana Do Quarteto e outras formações do Quarteto Trio Epiteto Isso, nós ideias temos o Volte Fica o convite então pra conferir também o perfil no Instagram da Bibiana É o arroba bibijassquarteto Bom, e a gente vai encerrando a estação dessa quarta-feira Não esquece que ainda hoje às 10 da noite tem a nossa reapresentação Mas também dá pra conferir as edições passadas deste programa E de outros na TVE, no nosso YouTube E a gente vai encerrar, claro, com mais uma música Aqui dos nossos convidados do quadro musical de hoje Bibiana Dulce e Antônio Flores Show amanhã no Sargent Peppers A partir das nove e meia da noite Tchau, tchau, até amanhã Renaceré em Buenos Aires En outra tarde de junio Con estas ganas tremendas De querer Y de vivir Renaceré fatalmente Será o ano 3001 En um domingo de otoño Por a plaza San Martín Le ladrarán a mi sombra A los perritos vagabundos Con mi modesto equipaje Llegaré del más allá Y arrodillada en mi río De la plata lindo y sucio Me amasaré otro incansable corazón De barro y sal Y vendrán tres lustrabotas Tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches Gritándome fuerza, che Nace, nace, dale, viva, mete la hermana Que es duro Pero muy lindo el oficio De morir y renacer Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un clave de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido Porque si nadie ha renacido Cuando los dioses de casa digan bajito volvió Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos Para seguirte el poema que a medio hacer me quedó Renacer de las frutas de un mercado con laburo Y de la mugre serena de un romántico café De un sideral subterráneo Plaza de mayo, Saturno Y de una bronca de obreros Por el sur renaceré Pero verás que renascó En el año 3001 Y con muchachas y chicos Que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra Tierra nuestra y te lo juro Que a Buenos Aires de nuevo Nos pondremos a fundar